Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O programa reduzir a escola secundária geral e estabelecer o espaço para a escola técnico-focacional. Então, a escola secundária geral tem que fazer conversão para a escola secundária geral. E estabelecemos a escola técnico-focacional em território Timor-Lano Antônio, quase que tinha oito escolas. Mas agora, em 2020, há 20 escolas técnico-focacionales estabelecimentos. E nem os dirigentes de ITMOS, todos os seus filhos, não têm nomeação própria e nem têm direito de subsídio para a carga do SEFIA. Além de presidente, o Sindicato Profesores Timor-Leste, o seu governo considera que não contrata professores voluntários Sira, a escola secundária técnico-focacional Sira, a escola secundária técnica-focacional Sira, a governo Rássica Rí. E a escola estabelecimentos Sira e o professor voluntário Moussa, a escola do governo Rássica Rí, o Ministério da Educação, vai ver que coloca o professor e se coloca. Então, nós vamos, nós vamos, diretor da escola, a escola estabelecimentos Sira e 2016, 2017, e agora, nós vamos, diretor da escola, a escola e a escola de construção Sira, a escola de trabalho Rássica Rí, e o Ministério da Educação e Juventude do Esporte, está no final, o Ministério da Educação e Juventude do Esporte, tem que, em seguida, e o Ministério da Educação e Juventude do Esporte estabelece o ensino secundário técnico-focacional o objetivo de facilitar o estudante Sira a acesso à Lais do mercado de serviço. Tuir dados se atinam reúne ruas anuloresinen, Escola Secundária Técnica Vokasional Privada no Pública, Hamutuktonuloresinrua. Adelito Simenes, G.M.N.